Só vai constar leilão no documento de circulação o carro que ele foi sinistrado, média monta. Nenhum outro carro leiloado no Brasil consta leilão. Olha bem. E é esse danado desse carro, esse ordinário, que queima o filme do leilão. Isso no documento. No documento. Mas tem um histórico que você baixa no Petran. O que é isso? Tem sim. Isso é o cheque tudo. O nome é cheque tudo, né? Na verdade, não é o nome cheque tudo. Cheque tudo, se eu não me engano, é até uma marca, tá? É o cheque tudo. Ou seja, você vai fazer uma consulta veicular. Ou o nome seria isso. O histórico dele. Isso. Consulta veicular. Ali você vai saber se o carro foi de leilão ou não. Mas o que que impede de um carro ser de leilão? Por que que ele é ruim? Correto? Porque essa pergunta tem que ser feita. Mas você sabe por quê? Porque quando ele tá lá na pequena monta, não fala o motivo. Eu vou... Obrigado.